Música Olá, nós estamos começando agora o Espaço das Comissões. Hoje nós vamos conhecer a comissão especial que fiscaliza o trabalho em algumas secretarias do município. Para isso nós vamos conversar com o vereador Daniel Diniz, que é o presidente da comissão. Vereador, tudo bem? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre os principais objetivos que a comissão vem trabalhando e vem exercendo nesse processo. Primeiramente, é um trabalho muito importante para o Legislativo que tem uma das principais funções que é fiscalizar. Nós recebemos algumas denúncias da falta de condições para os funcionários do município de quatro secretarias realizar suas atividades profissionais. São as secretarias de mobilidade urbana, de meio ambiente, de infraestrutura e desenvolvimento rural. A partir dessas denúncias nós protocolamos um requerimento, onde foi aprovado pelos vereadores aqui a constituição de uma comissão especial, com a finalidade de buscar essas informações, a veracidade dessas denúncias que chegaram até nós. Esse trabalho já está na fase final de conclusão. Estamos elaborando um relatório na qual fizemos várias fiscalizações em vários setores da Prefeitura, na qual identificamos várias irregularidades que precisam ser corrigidas no próximo período pelo Executivo Municipal, principalmente em relação à falta de fornecimento dos IPIs, que é os equipamentos de proteção individual, para que cada servidor possa realizar com segurança suas atividades profissionais. Vereador, existe alguma situação em que tanto servidores como o restante da comunidade pode procurar a comissão? Com certeza. A população também pode fazer as suas denúncias até a Câmara de Vereadores, vindo até o Legislativo ou entrando em contato com os três vereadores que fazem parte desta comissão, que é este vereador aqui, que é o presidente, o vereador doutor Ovidio, que é o vice-presidente, e a vereadora dele, que é a relator dos trabalhos. Com certeza, todas as informações que chegaram até nós, elas serão verificadas. Muito obrigada, vereador. Esse foi o Espaço das Comissões, hoje com o vereador Daniel Diniz, presidente da Comissão Especial, que fiscaliza o trabalho dos servidores do município. Fique conosco. TV Câmara, sua tela da cidadania.